Jogos em mídia digital para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series com melhor custo-benefício é na Cisney Games. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês e galera, pro vídeo de hoje eu trago aqui um novo jogão, graças no PS4 por bug, e eu vou explicar pra vocês no PS4 e no Playstation 5. Mais informação no game pra vocês ficarem atualizados, foi confirmado o Call of Duty 2022 e trago tudo isso pra vocês nesse vídeo. Antes de começar, ó, clica aqui embaixo no gostei que se ajuda demais no canal, se inscreve aí se você é novo pra não perder nenhum vídeo, ativando os seus notificados, coloca o tosse no YouTube, não manda os notos pra vocês, segue todos os dias. Lembrando que você que tá procurando um jogo novo pro seu PS4 e PS5 preço muito bom, tem um jogo que você procura lá na Cisney Games, primeiro link aqui embaixo na descrição do vídeo, corre lá e aproveita e compra o seu jogo novo. Pois bem galera, vamos começar o vídeo aqui então falando desse game, certo? Que é através do EA Play, que eu falei pra vocês aí no canal, que inclusive ainda está com a promoção de 3 meses com o valor de 1 mês. 1 mês custa 20, você vai pagar 3 meses por 20. E você tendo o EA Play, você vai ter vários jogos pra jogar e que inclusive alguns pra vocês bugar, bugar, vou falar desse jeito, certo? Que é o caso do Titanfall 2, jogão novo, atualizado como faz pra 2022, porque o meta agora mudou, mas você consegue. O interesse é você tirar o vínculo dele com o EA Play e quando a assinatura acabar você continuar tendo o jogo pra sempre, tá bom? O jogo pra sempre, o que acaba sendo algo bem interessante. Então ó, quem não tem o EA Play, só pegar. Já falei disso no canal, acho que muita gente já deve ter pegado, deve estar com o EA Play virgente aí, pelo fato que está num preço muito bom, 20 conto, 3 meses e vai ter vários jogos ali. Agora vamos pro console que eu vou mostrar pra vocês, pelo PS5, mas o PS4 é o mesmo meta. Como eu disse, é o mesmo meta, eu vou fazer aqui no ao vivo mesmo, tá? É o seguinte, eu acho que já deve ter espaço aqui. Ó, Dying Light tá aí ó, o que que isso tem a ver? Tem a ver que eu tô fazendo série dele lá no meu canal de gameplay, pra quem não sabe tem um canal de gameplay, quem quiser assistir a série, eu vou estar fazendo live lá, trocando ideia com a galera. Tá o link aqui embaixo na descrição, quem tá assistindo o vídeo puder ir lá, se inscrever, ativar o sinozinho, acompanhar o canal, eu agradeço demais. E eu vou estar fazendo live lá, trocando ideia com todo mundo lá também, beleza? Jogando Dying Light 2, já só até um vídeo lá, beleza? Link aqui embaixo. Agora voltando aqui pro vídeo, pois bem ó, mostrando pra vocês ó, em assinatura, o EA Play, todos os jogos que vai te dar aí, quando você tem assinatura virgente. Tem o EA Play 2, que foi o jogo do ano passado, tem o FIFA, tem o Fórmula 1, Mass Effect, Titanfall, que é o que a gente vai fazer, BF, tem muito game cara, tem muito jogo bacana. E o interesse aqui é o Titanfall. Primeiramente, no PS4, vocês vão lá na Play Store e vai pela versão demo do game, do Titanfall. Entendeu? Aqui no PS5 é diferente, aqui ó, a gente vai pegar a demo por aqui. Cadê, cadê? Peraí, cadê? A gente não apareceu ali. Deixa eu só ver onde tá a demo desse game. Que aparece diferente, no PS4 você vai descendo, vai aparecer lá em demos. Aqui é essa. Entendeu? É essa mesmo. Aqui é meio confuso no PS5. Mas no PS4 vai tá lá na parte demos, lá embaixo. Só ir descendo na versão completa, vai descendo lá pra baixo. Adicionar o download, certo? Depois disso, vai voltando tudo, certo? Vamos aqui, certificar. Que tá baixando. Quando começar a calcular, ó. Olha lá, calculou. A gente vai só selecionar e excluir. Basicamente isso. Aí anteriormente, galera, depois de excluir isso aí, vocês teriam que entrar lá e pegar a versão completa. Né? Do Titanfall. Que eu vou só mostrar pra vocês aqui. Só que não tá mais funcionando assim. Eu vou explicar o jeito certo. Peraí, que isso que vai tudo errar. Ó. Tá aparecendo. Ó, quer ver, ó. O que que eu vendo? Se vocês colocar agora a versão direta do game, vai aparecer demonstração, entendeu? Tá tendo esse erro aí agora. Então o que que tem que fazer? Depois de baixar a demo mesmo, calculou, excluiu. O que vocês vão fazer pelo aplicativo do celular, que vocês vão fazer pelo aplicativo do celular, você logar no aplicativo do celular da Playstation, ou pelo computador, que eu vou fazer pelo computador. Eu tô aqui pelo computador. Vocês vão adicionar aí na biblioteca desse método. Porque aqui vai aparecer a versão completa. Aí, ó. Aqui, tá vendo? Incluso na EA Play. Você vai pegar essa versão inclusa aí. E vê? É a inclusa. Adicionar a biblioteca. Tá vendo? Custa 100. E é o completão. Adicionado à biblioteca. No celular tem até aquela opção de você tiver com o console ligado, você até baixa pelo celular mesmo. Entendeu? Mas aqui eu tô com o console ligado, eu vou pelo console mesmo. Mas se quiser pelo celular, porque o celular tem essa opção. No computador até tem, mas eu não vou fazer aqui não. Ó, no console, né? Vai na biblioteca. Vamos lá. Minha coleção. Deixa eu caçar o game aqui, porque tem jogo demais aqui, velho. Ó, tá aqui. Tá vendo? Apareceu. Certo. Olha lá. Não é avaliação. Tá mostrando lá em cima. Aquela hora tava aparecendo. Quando eu voltei na versão completa. Baixava de novo lá dentro. Tava dando esse erro. Agora aqui não. Colocar ou abaixar. Entendeu? Vai adicionar o download. E agora sim. A gente tira o vínculo do game com o EA Play. Certo? Ó. Vai no download. Calculando aí. Não sei se tem que esperar baixar tudo pra mostrar pra vocês. Que o jogo não vai aparecer o prazo de expirar. Como é 3 meses. Acabaria, sei lá. Como eu assinei em dezembro. Dezembro não. Foi esse mês de janeiro. Era pra acabar em março. Né? Enfim. Aqui eu acho que já deve dar pra gente ter uma noção. Tá baixando 3% ainda. Ah lá. Já apareceu. Qualificado todos. Não tem data pra acabar. Se tivesse, estaria ali dia tal de março. Entendeu? Quando acabasse a assinatura aí. Entendeu? Como é que faz, galera? Agora é o método novo. Então foi um jogo muito bom, inclusive. Pra quem quiser. Certo? Você vai ter que... Pra quem não tem a EA Play, vai ter que assinar. Mas tá na promoção. Preço fenomenal. 20 reais em 3 meses. E além de fazer isso e ter o jogo pra sempre. Você ainda vai ter outros pra jogar aí. Por 3 meses. Beleza? Então quem quiser, aproveita aí. E agora, galera. Vamos falar de notícias. Se liga só. Call of Duty 2022 é oficialmente confirmado pela Infinity Ward e Activision. O jogo realmente chega esse ano. Tinha até umas informações recentes. Que tava dizendo que agora que a Activision faz parte da Microsoft. A Microsoft também tem ali as suas formas de opinar agora. Mesmo que a Activision coloque em comando os seus jogos. Mesmo a Microsoft sendo a dona. Ele tinha falado que poderia ser que o código passaria a não ser mais um jogo anual. Que todo ano lança. Todo mundo sabe que todo ano temos um Call of Duty novo. Mas vai continuar. Pelo que parece. E até pelo fato que a Sony ainda tem aquele contrato com a Activision Blizzard. Mesmo a Microsoft sendo dona. A Microsoft vai seguir ali todos os direitos ainda. Até dois anos. Três anos ainda. Então os códigos ainda desse ano. Do ano que vem. Com certeza ainda sai sim. Pro Playstation ainda. Mesmo sendo um jogo agora dona a Microsoft. Entendeu? Enfim. Bem-vindo a nova geração de Call of Duty. Não é uma surpresa. Mas como ainda faltava uma confirmação oficial. Sim. Teremos um novo código chegando em 2022. Durante a revelação dos dados financeiros do seu último trimestre fiscal. Activision Blizzard confirmou que o novo jogo principal da franquia de tiro em primeira pessoa. Está sendo desenvolvido pela Infinity Ward. E vai chegar nesse final do ano. No anúncio não foi dado uma janela de quando esperar o Call of Duty. Mas normalmente sempre é outubro, novembro ali. Pode ter certeza. E nem qual a subsérie ele pertence. Mas de acordo com os inúmeros rumores que surgiram em 2021. Esse ano. Do ano passado pra cá. O código desse ano se chamará Modern Affair 2. E eu já até falei disso aqui no canal. Que é uma sequência do aclamado de 2019. Que é o Modern Affair 1. Esse ano seria a continuação dele. Seria o Modern Affair 2. Basicamente. E enfim. Em seu Twitter. Infinity Ward comentou sobre o anúncio do Call of Duty 2022. Apenas dizendo. Bem-vindo a nova geração de Call of Duty. Fiquem atentos. Ou seja. Logo em breve eles estão anunciando. Normalmente ali daqui uns dois, três meses. Eu acredito que eles já devem falar alguma coisa desse código desse ano. Que se trata. E qual é a série. E tudo mais. Bacana. Pra quem é fã de COD. Tá esperando. Fique sabendo disso. Beleza? Enfim galera. O vídeo foi esse então. Muito obrigado a todos que assistiram. Trouxe essa notícia pra vocês. E mais um game grátis aí. Espero que vocês tenham gostado. Comenta. E até o próximo vídeo. Falou.